...noitão da Baía de Todos Santos, toda a calha do São Francisco também, e portanto eu digo água para todos e para sempre. Esse trabalho é um trabalho super importante, e eu aproveito aqui porque hoje é um dia, um dia de comemorar, mas para refletir a questão da água, para sugerir a todos nós, o Brasil é detentor de 12% de toda a água doce do mundo. Só nós temos 12%. Agora é preciso usar com parcimônia, sem estragar, sem degradar os nossos mananciais. Hoje pela manhã, a Casimiro estava na Universidade Federal da Baía, na Reitoria, entregando um livro que é fruto de quatro anos de trabalho da Universidade, Ministério de Ciência e Tecnologia, Governo Estadual e Governo Municipal. Fizemos o primeiro cadastro de todas as bacias dentro de Salvador, com um diagnóstico exatamente para saber como é que a gente faz o manejo da água. O INGAR, que é um órgão da Secretaria de Meio Ambiente, também está fazendo junto com o CETIND, da Federação das Indústrias, todo o diagnóstico, levando o cadastro das águas superficiais e subterrâneas da baía, porque o pessoal não tinha sequer o volume e a quantidade de águas cadastradas para saber o quanto a gente pode usar. Mas queria aproveitar hoje, que é o Dia Mundial da Água, para dizer que a gente tem água para todos, mas recomendar que a gente use a água com cautela, não devemos desperdiçar a água, porque hoje no mundo inteiro esse líquido é muito precioso, apesar da gente ter a vontade. Muita gente desperdiça, a gente sabe disso, né? Se desperdiça, exatamente por a gente ser um país que tem água em abundância, apesar do nosso semiado, muita gente relaxa e desperdiça a água ou estraga a água na medida que joga o saneamento no rio ou no mar. Então nós estamos fazendo esse trabalho aí, é um programa, como você disse, que mora no meu coração, é um investimento ao todo de 2 bilhões e 100 milhões de reais ao longo desses 4 anos, entre o governo do estado e o governo federal. E eu quero te dizer que é uma alegria quando você chega na cidade para inaugurar um programa desse de água, é uma felicidade que a gente que há 20, 30, 40 anos não sabia o que era a água de qualidade dentro de casa. Como achou a reportagem, sei que você vai gostar, olha só a dona do Fortu de Onessa, presta atenção, a Gary achou o cheque no valor de 35 mil reais no meio da rua, ela devolveu o dinheiro ao dono do cheque e recebeu como recompensa 50 reais, eu achei pouco, mas é outra história, vamos ver a reportagem. Eu liguei para o dono do cheque, ele disse inclusive algo, ele disse que era engano, que não era ele, nem nada, mas depois ele retornou a ligação, já me informando que o cheque havia sido roubado e tal, eu falei assim, não, mas esse cheque não foi roubado não, eu achei no meio da rua, só tinha só esse documento, e eu já depositei. Esses 50 reais eu usei para pagar a dívida que eu estava devendo de 41 reais, eu dizimei também, eu dei 5 reais de oferta, e assim, 4 reais que eu fiquei na mão, eu devo ter comprado de pão, de refrigerante, alguma coisa assim, eu me sinto honesta, eu me sinto limpa, em qualquer lugar, eu entro e saio em qualquer lugar, sem ninguém me dizer nada. Agora há pouco. Olha, de volta então com o governador, eu quero dizer que você, eu falei, repito, você somou fechada, rapaz, não se foi nem 10%, 35, que maldata, logo assim, é só 50 reais, a mulher que devolvou 35 mil reais, você não concorda, Adriano? Não, eu primeiro queria elogiar a postura dela que encontrou o cheque, acho que isso mostra a honestidade, né? Ela não quer ficar com o que não é dela, com o que é dos outros, isso é muito importante, aí evidentemente o juízo de valor de quem deu o reconhecimento poderia, até porque não é só que a gente vê que uma pessoa humilde que tem necessidade poderia ter dado uma recompensa um pouco mais gorda, como se diz, mas... É, é, se curta a conta. Não pode ser que ele me ouviu aqui. Mas é, você está ouvindo me ouvindo e me ouvindo ao governador também, ó. Por favor, vê se é uma muita recompensa, a pedida de Jacques Flávio. Vê, Vandemaria, o governador está do seu lado aqui, então está até pedindo para que o rapaz do cheque... É, Vandemaria. Parabéns, Vandemaria. São posturas como essas que mostram que a nossa gente, a ampla maioria da nossa gente, quer viver fruto do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, não quer se apropriar. Eu acabei de falar isso, estava em um evento sobre direitos humanos e eu disse sempre que é bom ver as pessoas prosperarem fruto do suor da testa e do calo na mão. Quem quer prosperar com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do tráfico, ou da corrupção, na minha opinião, essa é uma riqueza que não deve trazer felicidade. Só para encerrar, política, só um pouquinho, que tem toda a expectativa em torno da vinda do Sérgio Borges para a Chapa do Foro. O comentário, apesar de já estar sendo comentado há muito tempo, continua a expectativa. O que tem de novo com relação a isso? Não, repare... É verdade que a chapa da posição também atualmente está cheia de candidatos, né? É, na verdade nós devemos ter três candidatos ao governo do Estado aqui. Um pelo DEM, outro pelo PMDB, a minha candidatura pelo PT e a nossa coligação. A novidade é que houve uma reunião do diretório do PT no sábado passado, antes de eu embarcar para o Olhente Médio, naquela viagem que eu fiz com o presidente Lula. Eu coloquei muito claramente a minha posição, o debate aconteceu. Eu considero que hoje, óbvio, sempre aqui e ali, tem alguma pessoa que acha que não seria o ideal, isso é próprio de um partido que é plural, no seu interior. Mas tive ontem à noite uma reunião, inclusive, com o Jonas Paulo, que é o presidente do PT, com o Caetano, que é da coordenação de campanha do grupo de trabalho eleitoral. Eles tiveram antes uma reunião com a bancada federal. E eu creio que a coisa está madura. Eu voltei de viagem, devo estar telefonando para o senador César Voz para marcar uma conversa agora, hoje ou amanhã. E se o martelo é batido hoje e amanhã, é isso? É, eu creio que até o final da semana a gente tem que bater o martelo está terminando o mês de março. Eu acho que é a hora da gente afundir lá. Vamos ver se está tudo em ordem. Sempre tem uma resistência ou outra aqui a colar. Mas eu acredito que o encaminhamento está bom. As pessoas estão entendendo, como eu disse da outra vez aqui no seu programa, que a gente está fazendo uma chapa que deve representar a composição do nosso governo, de velhos amigos, de uma mesma caminhada de oposição, de novos aliados que estão se incorporando a essa caminhada. E eu creio que a chapa terá essa cara. E eu creio que a gente está se preparando bem, estamos bem do ponto de vista das entregas de obras, serviços para a população. A pesquisa está boa, mas como eu digo, eu não brinco com eleição. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito. A pesquisa mostra a ministra Dilma já abrindo 16 pontos percentuais na frente do candidato Serra aqui na Bahia. E, portanto, eu acho que a gente terá um bom desempenho. Obrigado, governador. Obrigado, senhor.